Olá gente, tudo bem? O assunto de filosofia hoje é filosofia medieval. Nós estudaremos a patrística com o Santo Agostinho e a escolástica com o São Tomás de Aquino. Tudo bem? Vamos fazer algumas diferenças e focar em cima daquilo que o Enem tem cobrado nos últimos anos, que é quando essa temática patrística e escolástica passaram a fazer parte regularmente das avaliações. Então, primeiramente, eu queria fazer para vocês uma diferença entre a visão pagã e a visão cristã que existia no período. Quando a gente fala da cultura pagã, a gente lembra que é uma cultura que tem herança greco-romana, que ela é politeísta, que ela tratava de um conhecimento puramente intelectual, está certo? Afinal de contas, a filosofia na Grécia já tinha surgido, o grego, no que tange a explicação da realidade, já tinha caminhado para uma explicação abstrata, baseada na observação da natureza, e agora, dentro do período socrático, já tinha passado também pela explicação, a partir da observação do próprio homem, já tinha desenvolvido também filosofias helenísticas. Então, é um tipo de conhecimento, está certo? Abstrato, produzido racionalmente, mas que parte da observação da natureza. Eles não tinham a concepção de criação nem de providência, acreditavam que o divino era indiferente ao destino humano. Nós vimos nas aulas de filosofia helenística que uma das receitas do epicurismo para a felicidade é não temer os deuses. Na concepção epicurista, os deuses não estão preocupados conosco, então nós não devemos nos preocupar com eles. E uma outra coisa importante de observar é que, na filosofia pagã, a lei moral deriva da própria natureza. Quando vocês veem essa observação aqui, isso quer dizer o quê? Que as leis, os costumes, as regras, as normas, elas eram formuladas a partir da existência, a partir da vida prática. Então, quando diz que eram da própria natureza, quer dizer que eram da própria existência, que estavam no mesmo plano que os homens, e não que vinham de um transcendente, de um sobrenatural. Já no espiritualismo cristão, o que é que nós temos? Aqui nós temos a lei como um mandamento divino, e a desobediência passa a constituir pecado. Existe a ideia de ressurreição dos mortos no final dos tempos, de corpo e da alma, que passam a ter vida eterna, que essa vida eterna pode se dar no paraíso ou no inferno. Essa é uma forma de diferenciar e colocar o pecado como um elemento de fiscalização e punição dos indivíduos. Existe também o conhecimento agora não mais como uma produção racional e natural do homem, mas que dá a partir da revelação divina. O conhecimento agora vem de Deus, tá bom? Assim como as leis também deixam de vir da natureza e agora vem de Deus. Essa é uma outra diferença que a gente vê aqui, tá bom? Um outro ponto que a gente pode conversar é diferenciar que na patrística a razão era vista como serva da fé, e na escolástica a patrística era vista como um auxiliar da fé. Tem diferença, pessoal? Tem diferença. Porque na patrística a razão está apenas como serva, então ela não produz nada. Na escolástica, o Aquino, nós vamos ver isso mais na frente, ele já admite que algumas verdades podem ser produzidas pela razão. Mas nos dois casos, tanto na patrística quanto na escolástica, a fé é sempre superior, tudo bem? A fé é sempre superior à razão. Se houver algum tipo de desencontro entre fé e razão, entre teologia e filosofia, quem vai ficar com a verdade é a teologia, quem tem que se adequar é a filosofia, beleza? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que seria a patrística. A patrística e os padres apologistas. Quem eram os apologistas? Eram os padres que faziam obras apologéticas. Aí você diz, sim, professor, e o que seriam estas obras apologéticas? Gente, são aquelas obras que fazem a adaptação de textos de filósofos pagãos. Qual era o objetivo dos primeiros padres da igreja? Se você lembrar que eles estão nos primeiros séculos do cristianismo. O objetivo dos primeiros padres da igreja era combater a heresia, justificar a fé e converter os pagãos. E no que diz respeito a esse processo de conversão dos pagãos, eu acho que eles foram muito inteligentes e souberam se aproveitar muito bem dessas obras apologéticas. Porque no processo de conversão, eles utilizaram muitos textos, muitos pensadores, filósofos pagãos, pegaram a doutrina destes pensadores e adequaram ao cristianismo. E não se tratava de tornar o cristianismo um conhecimento filosófico. O contrário, tratava-se de cristianizar a filosofia. Então, quando eles tratavam, por exemplo, só para a gente esclarecer, quando falava de Parmênides, para o Parmênides a origem de tudo é o ser, o ser é eterno, único, imóvel e ilimitado. Aí o que o apologista fazia? É Deus. Esse ser único, eterno, ilimitado e imutável, que o Parmênides veio explicar para vocês, de uma maneira mais simples, na verdade, é Deus. Então, eles partiam, muitas vezes, de elementos que já estavam presentes, no imaginário, no conhecimento, no cotidiano dessas pessoas, e adaptavam, adequavam a serviço da fé. A temática desse período está voltada para a ligação de Deus com o mundo, a natureza de Deus e da alma, a vida futura, o bem versus o mal, e a noção de pecado, que eu já falei agora há pouco, que o pecado tem uma função pedagógica. Qual é a função pedagógica do pecado e da sua respectiva punição? Orientar o comportamento moral humano. O comportamento moral não é mais formado, orientado, a partir de uma moral que se constitui na existência, como era no período pagão. O comportamento moral, agora, ele se forma a partir de uma ideia de salvação, que tem como seu contraponto à noção de pecado, que resulta numa ideia de perdição. As fontes que são utilizadas por esses padres estão presentes nos textos dos filósofos pagãos, eu já falei isso antes, no helenismo romano, no neoplatonismo, com Plotino, com o próprio Platão, no estoicismo, mas, mas, a principal fonte, vocês observam bem aqui, é a Bíblia. Porque entre teologia e filosofia, a verdade está com a teologia. Entre a fé e a razão, a verdade está com a razão. Aliás, nós vamos dizer já, já, no Santo Agostinho, ou Agostinho para alguns, que o próprio ato de conhecer é resultado de um presente de Deus. É resultado de uma iluminação divina, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre o Santo Agostinho, e eu digo para vocês, gente irmão, que eu foquei exatamente naquilo que os vestibulares têm cobrado, tá bom? Então, primeiro, conjunto de informações. O homem interior, né? A visão religiosa, filosófica de Agostinho, dentro da Patrística, diz que voltar-se sobre si mesmo, né? Nós devemos nos voltar sobre si mesmos, porque Deus está dentro de cada um. E é a fé em Deus que permite que o conhecimento seja revelado. Gente, nós precisamos fazer bem aqui uma observação fundamental. O Agostinho, ele bebe muito em Platão. Ele bebe em Plotino, ele bebe nos neoplatônicos. E o Platão, ele tem uma visão de conhecimento, vocês devem lembrar isso em aulas anteriores, que é a seguinte, o conhecimento, ele é inato. Inato em que sentido? Inato porque o conhecimento, ele vem na alma. Vocês devem lembrar que para o Platão, a alma, ela já carrega as ideias lá do mundo das ideias. Quando ela vem habitar o corpo, ela passa por um rio, esse rio é do esquecimento, mas ela já domina estas ideias. Esquece, tudo bem. Mas esquecer é muito diferente de não saber. Então você, ao encarnar em um corpo, você, eu digo a alma, ao encarnar em um corpo, ela já vem com conhecimento. O Agostinho vai discordar desta visão do Platão. O que é que o Agostinho vai dizer? O Agostinho vai dizer, olha, o conhecimento é fruto da revelação. É Deus, está certo? Que ilumina o indivíduo para que ele possa conhecer. A gente retoma esse ponto daqui a pouco. Outra ideia importante nos concursos vestibulares é a ideia de livre-arbítrio. No que consiste o livre-arbítrio? O livre-arbítrio trata de uma concessão divina que te oferece o poder para escolher entre a razão e a vontade. Então, para escolher entre a razão e a vontade é para escolher entre o conhecimento proporcionado por Deus, porque razão é conhecimento e conhecimento é fruto de iluminação. Eu acabei de explicar isso para vocês. É Deus que ilumina, é Deus que favorece. E aí Deus te dá o direito de escolher entre o conhecimento proporcionado por ele, que é a razão, e a vontade, que é a opção pelos impulsos, pelos instintos, pela vida mundana. É interessante lembrar que o livre-arbítrio oferecido por Deus não é uma carta branca para você errar. Está certo? Ao contrário, o livre-arbítrio é uma carta branca para você acertar. Por quê? Porque o poder da graça divina tem a capacidade de auxiliar você a escolher o bem e rejeitar o mal. E aí nós chegamos a um outro ponto importante em Agostinho, que é o conceito de mal. Se Deus fez tudo e Deus é bom, de onde viria o mal? Aí o Agostinho vai pegar essa significação lá no Platão, lá no Plotino mais especificamente, e ele vai dizer o quê? O mal não tem existência. Está dito bem aqui embaixo, olha gente, todas as coisas que existem são boas. O mal é a ausência do bem. Então Agostinho vê o mal dentro de uma perspectiva neoplatônica, ele vê o mal como a ausência do bem. O mal não teria existência física. O bem existe. Todas as coisas são boas. A ausência do bem, a carência do bem, o afastamento do bem é que constituiria o mal. Beleza? Então o mal não tem existência. O mal é sempre uma falta, o mal é sempre uma carência. Deus e a teoria da iluminação. Bom, a prova da existência de Deus, qual que Agostinho vai falar? Ele vai dizer, nossa mente, ela é imperfeita, porque nós somos imperfeitos. No entanto, a nossa mente, ela tem a capacidade de intuir verdades imutáveis. E essas verdades imutáveis, elas são perfeitas. Porque elas não mudam, então elas são sempre assim. E eu só consigo intuir sobre verdades imutáveis, porque existem, existe uma verdade que é imutável. E qual é essa verdade que é imutável? Essa verdade é Deus, gente. Tá? Agora, eu só consigo conhecer a partir da iluminação divina. Teoria da iluminação. Daí a famosa frase do Agostinho, crer para conhecer, conhecer para crer. Eu tenho que crer. A crença é favorecida pela iluminação. Então, eu passo a compreender. E agora que eu compreendo, eu posso crer de forma muito mais aprofundada, de forma muito mais eficaz. Tá? Uma outra coisa que aparece nas questões do vestibular, tá certo? É sobre a noção de tempo e de eternidade. uma pergunta que foi feita, tá? Era, o que que Deus fazia antes de ter feito tudo? E por que que ele decidiu em determinado momento fazer, se antes não o fazia? O que teria levado, então, Deus em um determinado momento a decidir criar o mundo? Tá? E antes dessa criação, o que que Deus estava fazendo? Qual era o sentido da existência dele? Então, Agostinho vai dizer pra gente que Deus não pode ser incluído nessa equação dos espaços temporais, passado, presente e futuro. Por quê? Porque Deus é imutável e eterno. Se Deus é imutável e ele é eterno, essas noções de passado, de presente e futuro não se aplicam a ele. O tempo não existe para Deus. O tempo, portanto, é uma duração da alma e aqueles homens que levantam esse tipo de questão o fazem de maneira equivocada, porque não se dão conta de que o tempo pode até ser para eles, mas não é para Deus, porque Deus é eterno, Deus é imutável. Tá? E aí, o Agostinho vai dizer pra gente que o passado, o presente e o futuro eles podem ser explicados da seguinte forma, o passado ele não existe, ele é apenas uma memória. O que você já fez só reside na sua mente sobre a forma de lembrança. O futuro é uma mera expectativa, não aconteceu ainda. E o que tem é o presente, que é vivido com a visão das coisas presentes. Deus, por ser imutável, por ser eterno, não pode ser encaixado dentro dessas faixas de tempo. Por isso, não faria sentido perguntar o que Deus fazia antes de ter criado o mundo. Tá? Por que decidiu fazer em determinado momento? Porque pra Deus não existe antes, não existe depois. Tá? Haja vista que ele é eterno. Cidade de Deus e cidade terrestre. Vocês lembram lá do mundo perfeito do Platão e do mundo imperfeito? Do mundo das ideias, do mundo das sombras? Bom, muito bem. Na cidade terrestre, tá bom? Aqui do Agostinho, que lembra um pouco o mundo das sombras do Platão, na cidade terrestre o que nós temos é o pecado, é a finitude, na cidade terrestre nós temos que zelar muito pelo bem-estar e a justiça, haja vista que a moral ela é sempre, está sempre relacionada às necessidades materiais que nós possuímos e também pelo fato de que essas necessidades elas são sempre perecíveis, elas são temporais, elas são, elas são, modificáveis e consequentemente o conjunto de regras também pode ser, né? Já na cidade de Deus, ao invés de pecado, eu tenho graça, ao invés de finitude, eu tenho eternidade, é uma dimensão celeste que corresponde à comunidade dos cristãos, a qual se vive da fé e se inspira no amor a Deus. A cidade de Deus é a cidade perfeita, a cidade terrestre é a cidade imperfeita, tá bom, gente? Depois nós chegamos à escolástica. A escolástica, tá certo? Tem como principal representante o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele já é mais voltado para o Aristóteles, então a base filosófica do Tomás de Aquino é Aristóteles. Daí você encontrar muitas vezes as expressões aristotélico-tomista ou tomismo, tá certo? Que faz referência a esta síntese que o Tomás de Aquino faz do aristotelismo. Essa síntese que nada mais é do que uma adequação do aristotelismo, das teorias do Aristóteles à fé cristã. Existem algumas convergências entre o pensamento do Aquino e do Aristóteles. Por exemplo, Aquino, assim como Aristóteles, reconhece a participação dos sentidos e do intelecto a partir do contato com as coisas concretas, né? Ou seja, o que que o Aquino está dizendo? Ele está dizendo que o nosso conhecimento, aquilo que eu falei lá no início, por isso que a razão agora não é simplesmente uma serva da fé na escola, acho que ela é um auxiliar da fé, porque o Aquino admite que além das verdades reveladas, além das verdades reveladas, que são as verdades por excelência, existem também as verdades naturais, que são aquelas conseguidas através da associação dos sentidos e do intelecto, tá bom? O Agostinho também, desculpa, o Aquino, Tomás de Aquino, falando de Aquino, escolástica, o Aquino também, ao usar o conceito de alma, ele agrega esse conceito ao de substância do Aristóteles. Se vocês lembram das aulas do Aristóteles, ele fala de ato, de potência, de acidente, mas ele fala também de substância, que é aquilo que nos torna que nós somos e não outra coisa, né? E que o Aquino vai falar no sentido de ser uma alma, mas existem divergências também, né? Aqui, a fé continua sendo o elemento principal de explicação do mundo. A razão, ela é apenas uma auxiliar. O que predomina não é a verdade lógica do Aristóteles, por exemplo, mas a verdade revelada. A razão pode, por exemplo, demonstrar a existência de Deus ou da criação divina no mundo, mas é sempre, tá certo? Com a prioridade dada para as verdades reveladas. No que diz respeito à ética aristotélica, é conveniente a gente lembrar que no Aristóteles a ética está relacionada à vida digna, a vida digna e boa. E essa vida digna e boa, ela diz respeito a uma vida feliz e essa vida feliz, né? Que é da eudaimonia, diz respeito também a um combate aos excessos e às faltas. Na tentativa de estabelecer uma postura de justa medida, né? De equilíbrio entre esses dois extremos, a saber, o excesso e a falta, tá? De forma que existem bens a serem desprezados e bens a serem valorizados. O Aquino vai dizer o seguinte, a felicidade mais alta que pode ser alcançada, a nossa finalidade humana também é buscar a felicidade em Aquino, e a finalidade mais alta que pode ser alcançada por nós, ela se dará com o auxílio da revelação e não apenas com o uso da razão como acontece lá em Aristóteles. Tá bom? No que diz respeito à política, o Aristóteles considerava o indivíduo um animal político. O homem, para Aristóteles, é um animal político. O Aquino vai dizer, o Estado, ele só consegue conduzir o indivíduo até certo ponto. Se você deseja alcançar a felicidade eterna, isso só pode ser conseguido através da vida cristã, através da igreja. Tá bom? Então, aí você tem uma outra divergência com respeito a relação Tomás de Aquino e Aristóteles. O vestibular, quando perguntou nos últimos anos sobre Tomás de Aquino, ele perguntou sobre a teoria das cinco vias. O que que consiste as cinco vias? O que são as cinco vias? São as cinco provas racionais da existência de Deus. Como é que funciona isso? o Aquino se aproveita, pega, faz uso daquelas concepções que Aristóteles tem sobre as causas de tudo que existe. Se você lembra das aulas de Aristóteles, lá fala que tudo que existe possui quatro causas. Uma causa material, que é a matéria que constitui o ser. Uma causa formal, que é a forma que possui o ser. uma causa eficiente, que é o agente causador, aquele que proporciona a existência do ser. E uma causa final, acho que falta essa falar, que é a que diz respeito ao propósito do ser. Então, todo ser possui uma matéria, todo ser possui uma forma, todo ser possui um ser que o cria, que o faz existir, todo ser possui um propósito, uma finalidade. Então, o Aquino vai pegar essas quatro causas, vai pegar a ideia de primeiro motor do Aristóteles e vai formar as cinco vias, ou seja, as cinco provas racionais da existência de Deus. Então, vamos começar com essa dos graus de perfeição. Se vocês observarem todas elas, graus de perfeição, causa eficiente, contingência e necessidade, movimento e causa final, estão todas com setinhas voltadas para o argumento, para a proposição Deus existe. Vamos aqui para a primeira. Primeira, assim, aleatória, escolhi ela, vamos lá. Graus de perfeição. Se todos os seres, está errado aqui, viu gente? Se todos os seres têm graus diferentes de perfeição, deverá existir um ser de perfeição máxima que possa servir de parâmetro para aqueles outros graus. E dessa forma, eu posso dizer se eles se aproximam mais ou menos da ideia de perfeição. Então, se você diz que uma determinada comida é gostosa, é porque você tem um parâmetro para considerá-la mais ou menos gostosa que outra. Se você diz que uma pessoa é bonita, é porque você tem um parâmetro. Se você diz que existem graus diferentes de perfeição, é porque você tem um parâmetro. E esse parâmetro é o perfeito. e o perfeito é Deus. Portanto, Deus existe. Essa é uma das provas. A segunda prova é a do movimento, que se parece muito com a da causa eficiente. O que o Aristóteles diz e que o Aquino vai utilizar? O Aristóteles diz que tudo que existe, tudo que se move é deslocado por outra coisa. Então, o Aquino vai dizer que tudo que se move deve ser movido por outro algo. Logo, existe um motor que move todas as coisas e que não é movido. Olha que coisa interessante. Existe um motor que move todas as coisas e que não é movido. Sim, porque se eu acredito que tudo se move a partir de um impulso que é dado por outro, eu preciso admitir, segundo o Aquino, a existência de um motor imóvel, que é certo, que não é movido por nada, mas que determina o movimento de todas as outras coisas. E esse motor é Deus. Portanto, Deus existe. A causa eficiente. A causa eficiente diz que nada pode ser causa de si mesmo. Eu não posso ser causa de mim mesmo. Você não pode ser causa de você mesmo. Nós temos aí papai e mamãe que são as nossas causas. Então, ninguém pode ser causa eficiente de si mesmo. Uma árvore não é causa eficiente de si mesmo. não há uma geração espontânea. Assim como se do nada ela aparecesse. Então, é preciso haver uma causa eficiente. Aquele que proporciona a existência. E aí, o Aquino vai dizer muito bem, essa causa eficiente é Deus. O primeiro motor, aquele que move tudo. Aquele que é incriado e justamente por isso é o primeiro motor. E justamente por isso é causa eficiente de todas as causas eficientes, mas ele mesmo não possui nenhuma causa eficiente. Ou seja, aquele que é responsável pela criação de tudo é Deus. Portanto, Deus existe. Beleza? A causa final. A causa final é entendida em Aristóteles como a finalidade, o propósito de algo. O Aquino observando a natureza, porque ele acredita que existem verdades da natureza, que podem ser atingidas também através do uso da observação, ele vai dizer o seguinte, olha, tudo tem uma finalidade. Tudo que existe tem uma causa final. E esta causa final, toda a natureza possui. portanto, deve existir uma inteligência ordenadora que determina a finalidade e o propósito de cada uma das coisas que existem. Então, você imagina agora para exemplificar um ecossistema. E você lembra que no ecossistema, desde o decompositor, que está lá na base dessa cadeia de produção, até o mais elevado dos consumidores, todos possuem uma finalidade que obedece a uma ordem bem integrada dentro desse sistema que nós chamamos de ecossistema. Todos têm um papel, todos têm uma finalidade, todos têm um propósito. Está certo? Todos. O decompositor tem um propósito. E aí, o Aquino diz, como pode tudo na natureza ter um propósito? Como pode até aquilo que é irracional possuir um propósito? Ah, então deve existir uma inteligência ordenadora que oferece o propósito a todas essas coisas. E essa inteligência é a causa final de tudo, porque ela determina a finalidade de tudo. E essa causa final é Deus. Portanto, Deus existe. E a última prova, que é a que mais me agrada, que é a que eu mais gosto, é a da contingência e a da necessidade. Tá? O que eu entendo por contingência e o que eu entendo por necessidade? Contingente é aquilo que pode ou não ser. Necessário é aquilo que não pode não ser. Que tem que ser. Então, quando eu digo respirar para mim é necessário? Sim, é necessário. Se eu quiser continuar vivo, é necessário. comer pizza é contingente. Comer é necessário, mas não necessariamente pizza. Então, a pizza é contingente. Entenderam? Então, necessário é aquilo que tem que ser. Contingente é aquilo que pode ser. Talvez fosse até bom, mas não é obrigatório que seja. Aquino vai dizer o seguinte, que nós não somos necessários. E eu vou utilizar meu exemplo para facilitar. Eu não sou necessário. Se não for eu dando esta aula, será outro. Eu não sou necessário. Não existe nada de necessário em mim. Eu sou contingente. Eu posso ou não existir. Eu deixando de existir hoje, eu não alterarei de forma significativa tudo o que acontece. então vocês não podem apostar nem em mim nem em vocês, que também são seres contingentes, que também não são necessários a garantia da existência. Nós não podemos garantir a existência. Por um motivo muito simples, nós somos contingentes. É preciso que exista um ser necessário. Um ser necessário que não pode não ser. Porque só este ser necessário que vai existir em qualquer cenário, em qualquer hipótese, porque é necessário, só ele é que vai poder garantir a existência de tudo que é contingente. Você não pode apostar a existência no que quer que seja em mim, mas você pode apostar a existência de tudo num ser que é necessário. E esse ser necessário é Deus, portanto, Deus existe. Beleza, gente? e com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, tá bom? Tratando dessas cinco vias que é o que o vestibular tem cobrado normalmente, tá? Vai chegar para vocês as indicações das páginas de leitura e das páginas de resolução de atividades no livro, tudo bem? O simulado também já foi preparado e eu espero que vocês façam uma excelente prova e amanhã nós nos encontramos para tirar alguma dúvida que tenha ficado a respeito desse assunto, tá certo? Tudo bem, gente? Um abraço e até amanhã. Tchau.